Fala, segunditos, beleza? Bom, segue correção de... A correção de alguma coisa, que eu não lembro qual é. Deixa eu ver aqui, vou olhar agora que eu não lembro. Meu Deus, coloquei no lugar errado. Aqui, pronto. Galera, é página... 458, né? Que é, no caso... Período Regencial Brasileiro, tá? Gente, o período Regencial, é legal vocês darem uma olhada nessa síntese do capítulo Tá bom, gente? Importante. 1822, independência, seguida por crise econômica por causa da guerra contra o Uruguai. A economia do Brasil estava em frangalhos. A organização do império se deu através do apoio da Inglaterra, né? O Brasil se torna basicamente dependente totalmente da economia inglesa. A Inglaterra pressiona o fim da escravidão. A Inglaterra empresta 2 milhões de libras para o Brasil pagar de indenização para Portugal, tá? E aí nós vamos ter os antiprojetos, né? A elite brasileira queria uma constituição, a famosa constituição da mandioca, né? Ou seja, uma constituição que desse poder às províncias e que Dom Pedro fosse apenas um figurante, né? Ele não teria, obviamente, o governo completo nas mãos, tá? Não foi o que aconteceu. Dom Pedro, ele se apropriou do poder do Estado através do quarto poder, né? Do poder moderador. Então, na constituição promulgada em 24, ele fecha o Congresso, manda os deputados embora e basicamente aprova uma constituição pessoal, instituindo o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, onde ele podia tomar decisões absolutistas no Brasil. Isso contraria, né, a província de Pernambuco com outras províncias do Nordeste, gerando uma guerra civil chamada Confederação do Equador, no mesmo ano, tá? Eles pregavam ideais liberais e republicanos e visavam se separar do Brasil. A guerra contra o Uruguai foi perdida em 1828. O Uruguai se separa, a província da Cisplatina, né? Se separa do Brasil e se torna independente. E o fim do reinado de Dom Pedro se dá por conta de todas as críticas aí da crise do seu governo. Endividamento do país, derrota na guerra da Cisplatina, autoritarismo, a morte do jornalista Líbero Badaró, entre outros motivos dados por Dom Pedro para que o povo brasileiro, para que a elite brasileira, né, em especial, o odiasse. E ele abdica em abril de 1831 em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos de idade na época, tá? O período regencial foi um período em que os liberais, de forma geral, estiveram no poder tentando dar aquilo que Dom Pedro não tinha dado, a autonomia das províncias. Durante o período regencial, nós tivemos a criação do primeiro exército brasileiro, da Guarda Nacional, o ato adicional, né, que vetou o uso do poder moderador durante o período regencial e ampliou os poderes das assembleias legislativas provinciais, ou seja, deu mais autonomia às províncias brasileiras. Os liberais se organizaram para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Pra quê? Vocês estudaram e viram que houveram inúmeras guerras civis no Brasil. Balaiada, cabanagem, sabinada, amalês, farroupilha, que foram guerras em que houve a tentativa de separação do Brasil, né? Então, por muito pouco, durante esses nove anos do período regencial, 1831 a 1840, o Brasil quase se dividiu. E essa divisão custaria, sem dúvida nenhuma, a integridade territorial e até mesmo a manutenção, né, de vários privilégios da elite. Por isso que o Rio de Janeiro, né, através da elite paulista, carioca, interviu de forma bem autoritária e repressiva contra todos os conflitos. Com os gaúchos, vocês perceberam que o governo brasileiro não conseguiu derrotar. Então, o governo brasileiro optou por um acordo, né, favorecendo ali a elite gaúcha, né, taxando a carne uruguaia e também anexando o exército farroupilha ao exército da Guarda Nacional. Vamos para as atividades, então, né? No primeiro bloco, são citadas 5 rebeliões ocorridas no Brasil durante o período regencial. No segundo, as razões de ocorrência dessas rebeliões. Associe adequadamente cada uma delas. Então, vocês têm aí a alternativa E, tá? 3, 2 e 5, tá bom? Então, vocês vão pegar a primeira 3, né, que seria o Levante Maleu, a Revolta dos Malês, né? Movimento Popular ocorreu na Bahia em 1835, objetivo de tomar o poder em Salvador e estendê-lo à região do Recôncavo, tá? Seguido pelo 2, né, pelo item 2. Então, o item 2 seria a cabanagem. Movimento Popular ocorrido no Pará, que levou ao desligamento do Império e à proclamação da República. Não durou muito tempo, né? Foi reprimido com violência. Seguido pelo item 5, tá? Então, o item 5, na ordem do dia, seria a balaiada, ok? A balaiada. Movimento surgido com a disputa entre conservadores e liberais no Maranhão, com a participação também de índios, negros e mestiços, tá? Bom, essa é a alternativa que corresponde aí. O universo ficcional de Machado de Assis é povoado pelos tipos sociais que se mesclavam na sociedade fluminense do século XIX. Proprietários rentistas, comerciantes, homens pobres, mas livres e escravos. Cruzam seus interesses e medem-se em seus poderes ou em sua falta de poder. É essa configuração das personagens, das obras-primas, memórias, póstumas de Brascubas e Dom Casmurro. A tragédia do negro escravizado está exposta em contos violentos e o capricho dos senhores proprietários dá o tom a narradores como Brascubas e Bento Santiago, o Bentinho, que contam as histórias de modo a apresentar com ar de naturalidade a prática das violências pessoais ou sociais mais profundas. Violências sociais abundaram no período emergencial, momento em que eclodiram as rebeliões populares que foram duramente reprimidas caso da alternativa B de bola. Farroupilha, conflito iniciado no Rio Grande do Sul que durou cerca de 10 anos e foi motivado pela revolta contra a política de impostos vigentes e por anseios separatistas por parte da elite gaúcha. Mais uma questãozinha aqui. No que concerne Gonzaga, no que concerne Gonzaga, alinha-se a outras figuras femininas do império, como a Imperatriz Leopoldina e a Nita Garibaldi. Todas as três, embora de diferentes maneiras, de diferente proveniência social e em diferentes épocas, desempenharam um papel político que certamente contribuiu para as mudanças por ela definidas e as inscreveu na história do Brasil. Em termos políticos, a Imperatriz Leopoldina, a Nita Garibaldi e a Chiquinha Gonzaga, respectivamente, a alternativa A, atuou ao lado de Dom Pedro e de José Bonifácio no processo de emancipação política do Brasil, participou da mais longa rebelião regencial da Farroupilha, no caso da Nita Garibaldi, esposa de José Garibaldi, e militou pela abolição da escravidão, no caso da Chiquinha Gonzaga, e pela queda da monarquia de Dom Pedro II. Ok? É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. Numa próxima aula, eu continuo a correção, esperando aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço. Valeu.